E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Juninho, trazendo mais um vídeo aqui pro canal E bom galera, dessa vez aqui eu vim trazer aqui pra vocês um vídeo ensinando a vocês a como tá instalando vários móveis aí realistas no seu MCPE, beleza? E galera, tinha muita gente me pedindo um vídeo de como tá instalando o Adus aí de móveis realistas, tá? Então eu resolvi trazer aqui pra vocês e essa aqui é a maneira mais fácil de você tá instalando, tá? Tem muita gente que tem dificuldade de tá baixando aí, de tá instalando e essa maneira aqui galera vai ser muito bom aí pra quem não sabe tá instalando E agora eu vou tá explicando pra vocês tudo aqui, tá? Então eu tô utilizando aqui a versão 1.16.40, né? Que é uma versão oficial do MCPE, mas você pode tá utilizando qualquer versão do MCPE praticamente, tá? Qualquer versão da 1.16, também eu acho que funciona na 1.15, em várias versões aí funciona esse Adus aqui, esse mod, né mano? Então já vai deixando seu like aí, também se inscreve no canal, se você ainda não for inscrito, me segue também no meu Instagram E é isso galera, bora aqui começar então esse tutorial, beleza? Então galera, primeiro de tudo aqui vocês vão ter que baixar esse aplicativo aqui chamado Adus for Minecraft, tá? Muita gente já conhece esse aplicativo, mas pra você que não conhece, é um aplicativo muito bom aí, que tem vários Adus Inclusive o que eu vou ensinar pra vocês, que também é bem simples de tá instalando, tá? Então eu vou tá explicando pra vocês como é que faz a instalação aqui tudo direitinho, tá? É um aplicativo muito legal, vale muito a pena aí você ter no seu celular, se você não conhece ainda, né? Vale muito a pena tá baixando, tá? É, o que vocês vão ter que fazer? Depois de vocês baixar aqui direitinho, vou tá abrindo aqui o meu então, ó Se liga só galera, é aqui vai ter, como eu falei, várias coisas muito legais, tem mapa também, tá? Tem Adon, tem várias coisas muito bacana aqui pra você tá colocando no seu mundo, tá? E galera, vocês vão ter que fazer o seguinte, você clica naquela lupazinha ali embaixo, ó Onde eu tô segurando aqui agora, clicou ali, você vai aqui em procurar, né mano? E você vai escrever Furnicraft, beleza? Dessa maneira assim, mano, eu acho que eu escrevi certo, deixa eu ver Beleza, tô pesquisando aqui, ó E beleza galera, já apareceu aqui mano, se liga só Agora é só tá clicando ali naquele botãozinho amarelo ali, escrito Modern, né mano? Se liga só, vou clicar ali agora, pronto E pra você baixar, você vai ter que fazer o seguinte Você clica aqui em Download, tem aqui a Byvore e a Resource E já vai tá baixando pra você, tá? Você clicou ali, agora você espera aqui um pouquinho Deixa eu fechar esse anúncio aqui, ó Beleza? E já baixou galera Agora eu vou tá baixando aqui o de baixo, que vai demorar um pouquinho mais Deixa eu fechar esse anúncio aqui, ok? Ali, tá carregando E depois que você está lá, você vai clicar naquele botãozinho azul, ó Onde tá escrito Install, tá mano? Onde você baixou, você vai clicar aqui no primeiro Que no caso é a Byvore E depois você vai clicar na Resource, tá? Já vou clicar aqui no tom meu, mano Você liga só, eu cliquei aqui E você vai clicar nesse botãozinho vermelho aqui, ó Nesse Download Show Again, né mano? Eu acho que é assim que se fala, nem sei, tá? Mas ok, vou clicar aqui então, ó Se liga só Agora você vai aqui em Permitir E depois você vai em Continuar, tá? Você tem que dar permissão, tudo direitinho E agora eu vou escolher aqui o meu Minecraft Eu vou clicar aqui em Não Mostrar Novamente Agora eu vou estar escolhendo ali a opção Minecraft, beleza? Se liga só, mano E vai dar ali, galera Importação Iniciada, tá? E depois vai dar ali Importação Bem-Sucedida Agora você vai voltar no aplicativo E vai clicar no de baixo, né? Que no caso é a Resource Eu cliquei na Byvore E agora você volta lá e clica na Resource, beleza? Deixa eu voltar lá então, mano Pronto, galera Já cliquei na Resource, tá? Aí vai dar Importação Iniciada de novo, ó E depois vai dar Importação Bem-Sucedida, tá, ó Viu? Não tem dificuldade nenhuma É bem fácil Agora você vai aqui em Jogar E quando você for criar o seu mundo, ó Se liga só Você instala aqui o pacote de textura Meus pacotes já tá aqui, ó Vem ativar Pronto E pacotes de comportamento também Meus pacotes já ativo aqui E pronto, tá? Eu vou colocar aqui o mundo no criativo Pra ficar mais fácil de estar mostrando pra vocês, tá? Agora eu vou estar criando aqui o mundo E vocês vão ver que vai estar funcionando aqui Perfeitamente, tá? Então é um aplicativo muito bacana aí Você pode, inclusive, estar baixando outros tipos de addon, tá? Se liga só Deixa eu mudar aqui de visão então, mano E galera, eu já entrei aqui no mundo, mano E você não precisa estar ativando a opção Usar jogabilidade experimental, tá? Então não ativa aí no seu mundo Porque eu ativei aqui, mano E simplesmente não funcionou Então se acontecer isso, você desativa, tá? Porque tem addon que você tem que ativar a opção, né? E tem uns que não precisa Esse aqui eu acho que não precisa, mano Porque eu desativei E tá funcionando aqui perfeitamente agora, beleza? Deixa eu vir aqui então, rapaziada Se liga só, mano Vou estar vendo aqui na parte dos mobs, né? E olha isso, galera A quantidade de novos mobs que vai ter, tá, mano? Tem aqui televisão Tem aqui algumas decorações também Muito legal Inclusive tem até É a bandeira aqui dos Estados Unidos Olha isso, mano É, na verdade é vários tipos de bandeira Eu acho, galera É isso, ó Tem vários tipos de bandeira diferente Tem Rússia, Brasil, México Nossa, várias bandeiras bem legais, né? Tem também aqui um troféu, mano Você liga só Vários tipos de troféu, inclusive, tá, ó Olha isso, bem legal, né? Tem essa pedra aqui também, ó De Cooper, né, mano? Olha isso E também tem aqui uma TV Essa televisão Bem bacana também Que no caso Eu acho que é a Smart TV, né, mano? Olha isso Tem ali Netflix Youtube Tem aqui também, galera Fliperama, tá? Se liga só Tem aqui também um piano Tem fogão, tá? Tem muita coisa diferente e legal Nesse Adam, tá, ó Tem esse negocinho aqui Que no caso é uma bateria Que eu acho que você pode estar tocando, mano Deixa eu ver Tá, beleza Você pode estar tocando, mano Olha isso, que bacana Bem legal, né, mano? Tem várias cores também diferentes Tem aqui um fogãozão também, ó Também tem aqui esse piano Olha isso, galera Como é que tá bacana aqui também, ó Também tem essa banheira aqui Que você pode estar entrando também dela, ó Calma aí, beleza E também tem esse notebook aqui, no caso Esse laptop que tá escrito ali, né Olha isso Tem esse parquinho aqui também Que no caso vai ser um balanço, né, ó Você pode estar fazendo um parquinho aí E você pode estar vindo aqui no balanço, galera Você só não pode estar se balançando, né, mano Mas ok Tá bem bacana E também tem esses fliperamas aqui, né Como eu falei pra vocês Esse aqui é aquele de você pegar Os ursinhos de pelúcia, né No caso você vai pegar aqui As cabeças dos mobs ali, galera Olha isso Tem esse aqui que no caso é do Pac-Man, mano Olha como é que tá top isso aqui Bem legal, tá E olha isso, galera Tem aqui esse PC Game Com várias coisas muito legais, ó Tem aqui os monitores Tem aqui o fone também, tá, ó Olha isso, galera Como é que tá esse PC aqui, mano Muito brabo, tá Tem também aqui Essa mesa aqui de sinuca, né Tem essa outra aqui também, ó Tem esse negocinho aqui De você estar pegando bala, né Eu acho que isso é bala, né E também tem esse negocinho aqui, ó Que tem armadura Deixa eu vir aqui em abril Você pode estar guardando as coisas aqui dentro também, ó Mas, ok Se liga só, galera Deixa eu colocar tudo aqui Beleza E também tem aqui o chuveiro, né Que você pode também estar tomando banho aqui, mano Olha isso Deixa eu vir aqui, ó Você pode estar vindo aqui tomando um banhozinho, né, mano Mas então é isso, galera Já valeu, deixe seu like aí Também se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E aí também me segue lá no meu Instagram, beleza? E é isso Valeu Falou, Z Fui E aí 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 Throw your sins in, oh maybe They can save you, my baby But you must pay it, oh yeah yeah You